Gostaria de anunciar agora oficialmente a presença na mesa do prefeito Adel Muleão, representando a Câmara Municipal, o vereador Vilmar Rezende, que a partir do dia 1º de janeiro será o primeiro vice-presidente. A senhora secretária de Desenvolvimento Social, Trabalha e Habitação, Ila Sema Marques. A senhora promotora de Justiça da Infância e Juventude, doutora Luísia Peraldo. Representando a CDL, convido a gerente executiva da Fundação CDL, a senhora Bânia Bore. Gostaria de citar e agradecer a presença dos vereadores Toca Mastroiano, Ceará, Pastor Isaac Cruz e o vereador Márcio Nobre. Agradeço a presença do Sr. Carlos Silvio Carlinhos, presidente do SEC. Agradeço também a presença dos senhores e das senhoras secretárias e secretárias municipais, diretores de fundações, autarquias, da pedagoga Dierne Oliveira, das professoras Divina Eterna, Larissa Garcia e o professor Alex Abrão. Neste momento, convidamos a todos para se posicionar em forma de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro que será executado pelos jovens do Naika Morumbi. Por favor, gente. Você diminuiu e, por favor, tá? É demais. Obrigado. 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 ? Pátria amada, e os fios desse soles, mães de ti, pátria amada, Brasil. Gostaria de nos convidar para a mesa o senhor diretor fundador da Fundação de Educação, Cultura e Desenvolvimento Empresarial, Social, Ciência e Tecnologia da CDL, o senhor empresário José Milton dos Reis Ângelo. Em busca de novas oportunidades para os jovens, o prefeito Andelmo Leão, em parceria com a Fundação CDL, criou em 2017 o Programa Jovem Aprendiz, que faz a capacitação para o mercado de trabalho. Participam jovens de 14 a 16 anos, que estejam cursando a partir do nono ano do ensino fundamental e médio. Eles recebem o curso de capacitação para o primeiro emprego. Em 2017, no primeiro ano da parceria, 150 jovens dos Naicas Morumbi, Martelina, Lagoinha, Jardim Sénia, Tibere, Luizote e do Distrito de Tatuirama, e ainda 25 adolescentes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, Socioeducativas, participaram do programa. Neste ano, conseguimos ampliar as vagas e atender a 175 jovens dos Naicas e 50 do CREAS, totalizando 225 adolescentes beneficiados. Ao todo, nestes dois anos de programa, conseguimos apoiar 400 jovens de todas as regiões da cidade, e muitos deles já conseguiram seu primeiro emprego em vários setores. E hoje, é com grande satisfação que estamos aqui para entregar os certificados do programa Jovem Empreendês. Isso é trabalhar com responsabilidade, cuidando dos nossos jovens e garantindo um futuro de mais oportunidades. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra a senhora gerente executiva da Fundação CDM, Bânia Póli. Boa tarde a todos, senhor prefeito e demais participantes da banca, da mesa. É realmente uma grande honra estarmos aqui desenvolvendo esse projeto, que para a Fundação CDL é um projeto que vem de encontro ao que a nossa instituição espera desenvolver dentro de Uberlândia. Nós já temos desenvolvido um trabalho junto à formação de jovens, à formação do primeiro emprego, e também curso profissionalizante, para justamente gerar melhores oportunidades de emprego. Então, nesse programa, a gente busca justamente apresentar o mundo do trabalho para os jovens, dizendo realmente o que seriam as competências importantes, o que faz a diferença para o sucesso no futuro profissional, em relação ao desenvolvimento da carreira. Então, a gente acredita que esse projeto realmente é uma ótima oportunidade para a gente poder plantar uma semente do que seria um desenvolvimento, uma busca de uma oportunidade no mundo do trabalho. Então, para a nossa instituição, a Fundação CDL, junto com a CDL de Uberlândia, que este ano completou 41 anos, é realmente uma grande honra estarmos aqui. Agradeço ao nosso fundador, o senhor Zé Newton, que em 1991 sonhou estar com uma fundação dentro da CDL, juntamente com a nossa lembrança também do senhor Orlando Pinto Guimarães, um dos nossos fundadores, que esteve, então, à frente de toda essa proposta da nossa instituição. Então, eu quero agradecer, desejar muito sucesso a todos vocês jovens que estão se formando, que estão recebendo esse certificado, que realmente recebam esse certificado como um primeiro passo, de muitos que virão, e com certeza a gente deseja que seja de muito sucesso. Muito obrigada. Em nome da Câmara Municipal, para o uso da palavra, o senhor vereador Vilmar Rezende. Quem se considerar jovem, dentro desse auditório, diga, Opa! 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 Vocês perceberam que até o prefeito diz o opa firme, né? Isso é muito bom. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos, cumprimentar nosso amigo, companheiro, desse inúcio homem, que é o prefeito Aldeão Leão, pessoa incansável, pessoa que tem feito para a nossa cidade de Berlândia, uma grande administração. Quero saudar a nossa bonitíssima juíza, também representante da CDL, nossa Irassema, nossa secretária forte, pessoa com a bonitíssima, junto com toda a sua equipe que aqui está. Quero saudar também o meu amigo, Zé Newton Reis, fundador da CDL. Caros amigos vereadores, brilhantes vereadores, Toca Mastroiano, vereador Ceará, vereador Pastor Átila, vereador Marcio Nobre, senhores assessores, Carlinhos do SEC, quero saudar a cada um de vocês, em nome da Câmara dos Palos de Berlândia, dizer que a Câmara dos Palos de Berlândia está sempre aberta a cada um dos senhores e senhoras. Neste momento, nós temos aqui parabenizar, parabenizar a toda a equipe que esteve diante dos trabalhos, todas as parcerias aqui envolvidas. Então, a gente tem que simplesmente isso, agradecer a Deus a oportunidade de vocês, jovens, cada vez mais buscando a sua vontade, buscando o seu caminho. O futuro desse país depende diretamente a cada um dos senhores. Acredito, acreditem naquilo que vocês fazem. Desejo sucesso e um Feliz Natal a cada um de vocês. Meu grande abraço, meu grande beijo a todos vocês. Muito obrigado. Nossa promotora, e também meu amigo, Isaac. Brincadeira, não é, Isaac? Eu sei que todas as vezes erram o seu nome, não é? E hoje eu vim aqui, não é? Pastor Isaac Cruz. Muito obrigado a vocês. Senhoras e senhores, gostaria da atenção de todos, pois nesse instante ouviremos a palavra do prefeito municipal, Odel Luliano. Jovens, e seus familiares, uma boa tarde a vocês. Boa tarde. De nada. Sem problema. Eu quero tomar uma resente nesse ato. Alva de mão da presença da Câmara. Boca, Márcio Móveis, Isaac Cruz, Ceará. A cara como autora de Justiça da Infância e Juventude, doutora Luísa Abenal. Vou ter tê-la aqui, doutora. Espero que nós possamos fazer muitas parcerias. E a vida sempre é parceria. A cara secretária Iracema Marques e toda a sua equipe, este meu vizinho, meu amigo de muitos anos, José Nilton Reis Anjo, enquanto presidente do CDL, Junco Orlando e seus companheiros, criaram essa fundação CDL. E o da vida, e principalmente da vida pública, o que a gente leva é isso. É aquilo que você pode fazer de bem, de benefício. Eu queria cumprimentar você, a todos os diretores lá na fundação, o pessoal do Doutor Orlando, e dizer que esse é o resultado de um trabalho, de uma equipe que sempre trabalhou unida lá no CDL. Obrigado pelo apoio, obrigado pela parceria, e vamos aumentar essa parceria no próximo ano. Minha cara errada, gente, executiva da fundação CDL, Bânia Poli, parabéns pelo trabalho realizado. As nossas pedagogas da fundação CDL, Guilherme Oliveira, professora da fundação Divina Eterna, Larissa Garcia, Alex Abrão. Muito obrigado pelo apoio, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido na fundação CDL. Meu caro Carlinhos, presidente do SEC, e demais autoridades. Eu queria cumprimentar esses jovens, e seus familiares, e dizer que este é o caminho da vida. Eu comecei trabalhando na minha vida, eu tinha 13 anos de idade. Naquele tempo, o menor tinha a carteira de trabalho do menor, e podia trabalhar um período da sua vida, estudar e trabalhar. Eu comecei assim, fazendo um curso, me atualizando, me bancaram por 11 anos, e aí eu fui crescendo na minha vida profissional. Então, guardem este diploma como o primeiro passo que vocês estão dando nas suas vidas, para serem pessoas dignas, para constituir as suas famílias, e para serem brasileiros e brasileiras, que realmente estão construindo um novo Brasil. eu acho que nós estamos cansados de dizer, é o país do futuro. Não, se não for o país do momento, ele não será o país do futuro. Parabéns a vocês todos, que Deus abençoe a vocês todos, as suas famílias, e vamos fazer mais cursos. O ano que vem nós teremos mais, nós vamos abrir o Nike e CREAS, o TQIS, e vamos abrir, através de uma parceria que nós fizemos, do Tocantins e do Guarani, estendendo o nosso trabalho para praticamente todos os bairros da nossa cidade. Isso é mais um trabalho de desenvolvimento social, que faz ao lado de parcerias tão importantes como esta, dando ao jovem uma perspectiva de realmente poder entrar no mercado de trabalho. De dezembro, de janeiro de 2017, até hoje, um Estado em crise, municípios em crise, países em crise, economia em crise, graças a Deus nós conseguimos, aqui em Uberlândia, conquistarmos mais de um bilhão e trezentos milhões de novos investimentos privados para a nossa cidade. E é só olhar o resultado do Cajec. Enquanto em vários estados, cidades de Minas Gerais, o desemprego continua, aqui na nossa cidade. Apesar de ainda ser uma maneira tímida, nós começamos a reverter esse quadro. Praticamente, esse ano, nós não tivemos um mês que fosse necessitar na geração de emprego. Então, isso é crescer a economia, isso é acreditar no povo, isso é trabalhar pelo povo, para dar ao povo a condição de dignidade de vida. hoje, o que o Marne encontrou aqui, o nosso presidente da Câmara, que eu tive no evento pela manhã, e muito, muito rapidamente, estive lá, fizendo o lançamento da pedra fundamental, lá no terminal da Dona Zumbira, na região do Lisote, que era um recurso que estava aqui parado desde 2009, nós reativamos, estamos começando a movimentar a nossa cidade, porque apesar da crise, apesar das dificuldades, apesar de ter recebido, de um governo que aqui esteve, por quatro anos, tida de 350 milhões de reais, apesar de ter um Estado, que deve ao município de Uberlândia, mais de 240 milhões de reais, que é dinheiro do povo de Uberlândia, não é do prefeito de Uberlândia, não, é do povo da cidade, é dinheiro da saúde, da educação, das áreas sociais, nós temos trabalhado, para tentar fazer a nossa parte, comportando meus caros jovens, essa tarde de hoje, é só para parabéns para vocês, parabéns, e os meninos que cantaram o Hino Nacional, é assim que se constrói uma pátria, nós temos que ter respeito ao nosso país, nós temos que ter respeito, aquela bandeira que ali está, verde, amarelo e azul, é a bandeira do nosso país, nós temos que honrá-la, para que a gente possa ter também, um povo digno e honrado, que Deus abençoe, uma boa tarde a todos. Nós teremos, a partir de agora, a entrega dos certificados, e para isso, convidamos, o prefeito Adelme Leão, acompanhando das demais autoridades, que compõem a mesa de obra, a se posicionarem à frente, para fazer as entregas. eu gostaria de fazer só uma justificativa, como é muito, muito jovem, muitos rapazes, muitas moças, nós vamos fazer uma entrega simbólica, para a Corte, Adelme Leão, para oito, para oito. Só aguardar o prefeito chegar aí à frente, agradecer a presença do Aníbal Fernandes, esse grande publicitário, radialista, importante na nossa comunidade, diretor do caso. Márcio Nobre, por favor, frente. Conselho do Seis Anjos, por favor. representando os demais adolescentes do Naica Marta Helena, não, primeiro Naica Morumbi, convidamos a Nathieri Rodrigues. Aplausos Aplausos representando os demais adolescentes do Naica Marta Helena, Sr. Brickett. Promotora, Sra. Promotora, para fazer a entrega, a jovem Priscila Moreira de Carvalho. Recebe das mãos da doutora Luísia, promotora da Infância e da Juventude, o seu certificado. Quer dê o aplauso da menina, gente? Aplausos Aplausos Gostaria de convidar agora, para receber o certificado, representando os demais jovens do Naica Lagoinha, a Ana Cláudia dos Santos Cardo. Aplausos 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 Representando os jovens do Naica Jardim Célia, convidamos Luana Gonçalves da Silva, que vai receber das mãos do primeiro vice-presidente eleito da Câmara Municipal, Operador Vilmar Rezende. Aplausos Representando os adolescentes do Naica Tibere, convidamos a Ana Júlia Silva Soares. Aplausos Agora o prefeito vai entregar um aplauso para o prefeito. Aplausos Para receber o certificado, representando os demais jovens do Naica Luizotti de Freitas, convidamos Jonatas Matheus Santos. Aplausos Para receber o certificado, representando os demais jovens do Centro de Referência Especializado da Criança e do Adolescente, Criança e do 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 Criança. Aplausos Aplausos E por último, para receber o certificado, representando os demais jovens do Naica Tapu-Irama, Thaís Silva de Jesus. Aplausos Vereador majoritário das últimas seis eleições para o vereador, que o Marecene da Itapu-Irama faz a concessão, Márcio Nobre, Doquinho, Ceará e o Pastor do Zagre. Vai entregar. Os demais certificados serão entregues pelos professores da CDL e coordenadores dos Naicas, conforme estenalizado nas mesas. Muito obrigado a todos. Em nome do Prefeito Aldeão União, agradecemos a presença de todos. Que a todos uma ótima tarde, um feliz Natal. Muito obrigado a todos pela apresentação.